Estamos aqui com a coca mais rápida do mundo, pessoal. É uma coca que fez muita pessoa beber coca-cola e agora é a coca mais rápida do mundo. E olha aqui no top. O que que fez isso pra mim? O que que fez isso? Foi que eu! Foi o Pedro, gente. O Pedro já deu um milhão já ali. É que, ó, bora atrapassar nosso recorde. Gente, nunca jogam com um milhão. Ou mais de 400 carras. Por que, Pedro? Você é buga na partida. Tanto que eu vou mostrar aqui na corrida. Você é buga, mano. Ou como a gente joga. Nem mostra, nem mostra. Não, vou mostrar só pra eles verem. Um milhão de velocidade. E vai lá ver o nosso recorde. Vamos lá ver o nosso recorde. Nosso recorde foi um milhão e oito. Um milhão e oito K. É. E a gente já tá com um milhão e seis K. Bom, esse cara... Esse cara tá roubando meu XP, hein? Sai fora. XP é meu. XP é meu, filho. Bom, já tá conseguindo ultrapassar. Ah, vai roubar XP da... Nossa, recorde. Vai roubar XP da outra pessoa. O XP aqui é meu. Pessoa... Ah, já tá... Vamos ultrapassar aqui um pouco. Vamos lá ir pra dez... Um milhão e dez K. Já tá em outro K, né? Então já tá perto de nove K. Ou de dez K. Um milhão e dez K. Um milhão e dez K. Lá tá um novo recorde. Ó, aqui, ó. Um milhão e dez K. Quando tá o mesmo... Ó, vai subir. Ó, vai. Nossa, tá tão... O Pedro tá tão rápido que ele vai atropar... Essa aqui é a velocidade máxima do jogo. Não, na nossa opinião, na nossa... Nossa opinião é essa velocidade na no... No nosso... Basicamente na nossa. Esse é o novo recorde pra nós. Você tem que ir muito devagarzinho. É muito rápido, gente. Nossa, as pernas até nem... Não consegue acompanhar. Nossa, por favor. Então, bora lá. Hora de jogar. Vamos lá. Vamos ver qual ovo a gente vai... Qual o primeiro pet. Primeiro pet. Vamos lá. Que a gente vai ganhar e... Cookie! Eu já tenho um cookie de ouro já. Esse cookie é bom. Muito bom. Ah, o docinho, né? Ele é bom também. É bom fazer um docinho de... Vários docinhos de diamante. Cânibur! Não! Eu não acredito! Cânibur! Eu não acredito! Não, não, não! Não, eu tô malo! Eu não tô nem acreditando, velho. Olha o cânibur! 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 O que a gente se equipa? O recuo do cânibur da... O cânibur da 30, mas... É, bora fazer um dele de... Mano, velho, eu não acredito! Eu ganhei... Cânibur! Eu sou muito sortudo! Pedro, agora vamos juntar o milhão, sabe por quê? Por quê? Vamos tentar pegar agora a saga do unicórnio. Saga? Ah, molipe, não vai adiantar nada, mano. Pegar o unicórnio? É, mano, compensa mais você tentar pegar um cânibur de ouro. É verdade, porque o cânibur é... Mano, esse vídeo merece bem... Merece like, gente. Por favor, me dê like. Eu consegui recuperar meus 50 inscritos. Por causa de um amigo meu que eu conheci no TikTok chamado Sprite. Né? Mas ele... Mas o nome real dele não é Sprite. Mas... É um amigo meu que eu conheci lá no TikTok. Então, ele conseguiu me recuperar meus 50 inscritos. Agora eu estou aqui pra fazer o quê? Eu estou agradecendo ele. Muito obrigado. Mas eu não sei o nome real dele. Então, vamos chamar aqui pelo nome do TikTok dele, que é Sprite. Então, vamos lá. Conseguiu o canibur... Ai. Ah, não. É Gummy Bear. Gummy. E aqui, ó. A plant, eu consegui ela... Que é a planta? Eu consegui ela lá no Novo Mundo. Ah, que eu desbloqueei. Então... Vai ser muito efetivo pra mim. Né? Muito efetivo mesmo. Mas muito, muito bom. Vai ser muito bom pra mim. Esse tipo. E o canibur de diamante deve dar muito, provavelmente mais que o unicórnio. Que o... O nome em inglês dele é Gummy Bear. E as pessoas em português falam ele de Gummy Bear. Canibur. Canibur é mais combinável com o Gummy Bear, né? Já que ele é um doce. Então, já que conseguimos, gente... Eu vou tá dando um Rebirth. Aí a gente vai tá contentando de chegar... Na área do espaço. Que custará basicamente 4K de Speed. Né? Pra gente... Eu preciso de 18 Rebirths e 4K de Speed. Pronto. Fechou. Mas antes da gente ir pra lá, nós vamos continuar nossa saga entre o canibur de diamante e o ouro. Transforma ele de ouro aí na próxima saga. Mais pra frente, vamos em busca do canibur de diamante. Não é, Lipe? A próxima saga vai ser em busca da Pig Allen. Sim. E no episódio final desse jogo, onde a gente terá bastante, a última saga vai ser em busca do unicórnio. Porque vai ser o último pet que eu não vou conseguir pegar. Porque o unicórnio é 1% de chance. Então a gente vai ter que ficar ganhando vários, um milhão, até chegar no unicórnio. Pra quem não sabe, tem uma roleta dentro do ovo. E quando cai um pet nessa roleta, vai sair o pet dentro daquele ovo. Então, é por isso que caiu o canibur naquela roleta. Tem uma roleta que seleciona o pet que você vai ganhar. E um desses pets foi o Gummy Bear. Eu já consegui épico dessa área. Épico, raro, lendário. Não consegui, então isso não vai estar contando. Consegui o Gummy Bear. Mas as últimas áreas, gente... Pedro, quem é o lendário da área de... Pig Allen? Ela é a lendária? É, é a lendária. Dessa área aqui? Então, vamos descobrir quem é o lendário da área do Bob Esponja. Esse é o Bob Esponja. Que é o Bob Esponja, o patrocin... É o protagonista. É o protagonista. E usem o código 70KLikes, né? Como é que eu vou dizer pra vocês? Que eu ganhei 4 slots aqui. De equipar pet. Vocês não podem ver que eu tô equipado com o Pegasus. A Pig, né? Porque eu nunca quero desequipar a Pig. Porque ela tá muito apelona já comigo. Não, eu ganhei a Pig. É o personagem que nós sempre lutamos pra conseguir. E eu consegui a skin do Ghost, né? Faz muito... Nossa, demorou bastante pra conseguir a skin dele. Mas consegui, não é, Pedro? É, com a ajuda do Pedro. Não é tudo, não. E 27 coisas eu venci. Vai lá, vai lá, IP. Na área de Candyland? Não. Qual? Não. Aqui, ó. O placar. Meu placar, ó. A velocidade... Onde você... A velocidade que você chegou continua. Vai continuar. IP, já foi esse rebirte pra você ir pra próxima área? É mesmo. Fiz aqui o rebirte e vamos lá, né? Agora sim temos 18 rebirtes para fazer... Eu tô com a minha... Ah, também até o preto tá desativada. Ativa ela pra saber se é um... Pra saber que eu já tenho 16 rebirte, né? É o último... É o último ateio. Pena que acabou. Agora sim, temos 18 rebirtes. E precisamos da nossa saga agora para 400k. 400k é realmente fácil. Não é fácil. Olimpia, é só fazer aquela estratégia lá que eu te mostrei. De farm. Então vamos lá, né? 400k vai demorar, né? Mas provavelmente quando eu conseguir 400k eu volto com vocês ou vamos continuar com o vídeo? Bora continuar com o vídeo porque é muito rápido. Muito rápido. Pelo menos eu já tô feliz que eu consegui um cani-bear. Precisamos agora de mais dois cani-bears pra conseguir o cani-bear de ouro. E pra conseguir o cani-bear de diamante vamos precisar de três cani-bears de ouro. É. E também estou em busca da fênix de diamante. Aí, gente, na penúltima saga... What? Alguém pegou todos os meus fragmentos! Olá, velho! Calma aí. Observa, observa. Tô observando. Vai, vai formando. Por causa daí não é não. Por causa daí... Mano, eu acho que era ela e não tava vendo. Não, eu acho que é muito rápido que passa tão rápido que ninguém vê. E pega todos os fragmentos rápidos, pareceu no Sonic. Ou era só um NPC que não dava pra ver. Ó, agora já vem o ladrão de farm já. Eu odeio quando as pessoas ficam pegando sua farm e você tá aqui, ó. Farmando. Nos pés. Você tá na corrida, né? Eu sou o cara mais rápido aqui. Eu vou ter que ganhar essa corrida porque eu sou a vencedora da corrida. Poucas pessoas usaram o código ainda, mas... Porque aqui, ó, nesse servidor ninguém sabe do código. Eu acho que compraram o Game Pass. Mas não, gente. Foi o código que ajudou. Então não se esqueçam. Use o código CETA KALIKES. Mano, essa aba, essa aba que eu espero... Que o criador lance mais um código... Porque o 100K likes é o próximo código que vai lançar. Eu acho que com 150K likes ele lance... Ele lance mais... Não, ele libere mais dois espaços de pet. Mais um espaço de pet que é o quinto. Aí eu posso equipar meu vampirinho de volta. Coitado do meu vampirinho. Ficou de fora, agora é da turma. Mas bem, eu poderia equipar o cookie de ouro. Pois podemos ver aqui, ó. Que o cookie normal dá 25. Já o cookie de ouro dá 40. Ele já pula pro 40. O próprio cookie... Então aí a gente tá em dúvida. Será que ele dá mais que todos os pets? Esse cookie dá mais que todos os pets? Felipe, faz isso aqui, ó. Esse cookie é apelão. Aí eu vou ficar só usando o cookie. Cookie, cookie, cookie. Mas a gente vai descobrir ele na próxima saga aí. Ah, lembrando. O que é a saga? Em busca do unicórnio, hein? A gente vai ter evoluído bastante, assim. Nesse jogo vai ter que todos os pets. Pedro vai ter bastante pets nesse jogo, não é, Pedro? Quase com o inventário lotado. Mas tudo bem, né? Pelo menos amanhã... É um dia muito especial. Dois dias... É um dia... Basicamente dá duas coisas especiais pra gente. Vamos receber presentes. Né? O que a gente escolheu. E também vamos receber o quê? O Brig 2, né? Que o Miniton prometeu a lançar aqui. Bom, o Miniton vai terminar... Praticamente... Lá pras duas horas. E vai postar... O jogo. Pois... A cada uma semana ou um mês ou um ano, não sei. Você ganha dois milhões de dólares. Dois milhões de dólares. Que aqui no Brasil a gente fala dois milhões de reais. Então, totalmente o Miniton vai ganhar dois milhões de dólares a cada mês, assim. Eu acho que é mês, né? É mês, Pedro? Ah, eu acho que é mês. É mês, é mês, é. Então, é isso. Então o Miniton vai ganhar bastante dinheiro a cada mês que ele se passar. Porque eu sou a coca mais rápido do mundo, né? Eu sou aquela coca, assim, ó. Lipe, faz aquele... Toda energética. Sim. Agora alguém que tinha energético colocou na minha coca. Agora eu tô cheio de energético aqui. De coca. Eu preciso colocar muita coca. Eu preciso colocar uma coca. Porque minha coca aqui, ó. Não tem nem dó, nem piedade aqui na corrida. Ela quer... Não, não. Não, não. Olha que safado! Eu acho que eu dei pro lado sem querer. Não, eu dei pro lado sem querer. Não foi pro loucarinha, não. Eu andei pro lado sem querer. Bip, faz aquela farm... Calma, Pedro. Eu tô farmando. Com os quatro dedos. Calma, Pedro. Eu tô pegando as bolinhas. Você acha que aqui a farm é fácil? Não! Ó, já vi um ladrão de farm, já. Quando as pessoas veem você farmando aqui, elas vão aproveitar, vão roubar aqui pra eles não ficarem farmando. É muito... Elas vão ficar enchendo... Elas ficam enchendo o saco de você. Então, tenta esconder esse assim, ó. Esse farm, né? Porque esse jogo... Quando a gente começou a jogar, né? A gente não entendia muito o jogo. Agora a gente foi... Pela frente foi entendendo. E agora, assim, gente, estamos bem preparados nesse jogo aqui. E também, a gente vai estar lançando uma competição. É. Que é a competição de quem é mais rápido. Não vou estar dando nada, tá? Ou se você joga Adopt Me. Se eu tiver bastante pet no Adopt Me, eu dou alguns pets no Adopt Me. Mas eu não tenho muito pet bom. Mas eu posso dar uns entens ultra raros. Eu ganhei um item ultra raro que é qual, Pedro? O berço triplo. E o... E o berço triplo é muito bom. E é raro. E é raro. Ultra raro, Pedro. É. Respeito o berço triplo. Vai, Lipe. Ah, eu já tô chegando, gente. Eu já vou lá pra área, já. Ah, vamos lá pra área. Adeus, Kindland. Ai, eu vou sentir saudade dessa área. Dessa Kindland aqui. Maravilhosa. Linda e maravilhosa. Pou! Vamos lá. Kindland, eu vou sentir... De você. Mas eu não vou conseguir o caniber de ouro. Eu vou continuar vários dias na Kindland pra conseguir o caniber de ouro. Vai demorar bastante. Vai. Vai ser uma perca de tempo? Vai. Mas vai. Mas vai ser valioso? Vai. Por quê? Eu sou o rei desse jogo. Eu sou o rei. Você também, vocês podem mandar sugestões de desafios para esse jogo aqui que a gente pode... Eu e o Pedro pode fazer. Tipo, comprar todos os pets e transformar eles em... De ouro. É basicamente diamante. Comprar todos os pets e transformar eles em diamante vai ser bem difícil. Porque é uma saga muito grande e esse desafio... E mandem sugestões, na verdade, de desafio. Eu não vou mais focar nisso. Mandem sugestões de desafios pra esse jogo ou no Pig ou entre os jogos assim que eu posso fazer. Aí, e mostrar pra vocês como que eu me saí nesse desafio. Se eu me saí bom, se eu me saí ruim. Se eu me saí ótimo. Ou se eu me saí muito ruim. E chegamos aqui na... Aqui. Ó, temos o... Astronauta. Astronauta. A Pig Astronauta. O Alien e a Pig Alien. Pelo que eu acho aqui, gente, ó. Tá mais barato, hein. Tá mais barato. Acho que é o mesmo preço. Não, tá mais barato do que a Candyland. Ah, não. Não, não, Candyland. Tá mais barato, não. Tá mais barato, não. Tá mais barato, não. E pra última área, precisamos de 23 Rebirths e 70k de Speed. Pois o desafio vai ser bem grande. Pra zerarmos o jogo, precisamos de 20... Muitas coisas para fazer. Mas esse jogo aqui, como que ele é muito lindo e muito maravilhoso, né? Ele não deixa de ser um jogo bem lindo. Fiz o jogo... Fiz o Rebirth 19, Pedro. Daqui a pouco eu vou estar chegando no Rebirth do número 20. Que aí, sim, eu vou adquirir o ovo. Mas eu vou ver o que você ganha de início. Logo de início. Por quê, gente? Eu sou sortudo. Consegui o Caniber, mas, gente, não vamos gastar o nosso primeiro ovo nesse local aqui. Nesse local. Mas não que vai ser com um milhão. Só vai ser nos próximos episódios. Aí sim, quando eu me acostumar com essa área aqui. Aí sim, a gente gasta com um milhão. Ou a gente gasta com dois milhões. Pois aqui, ó. Aqui nessa área. Ela dá mais. Então, ela tem que dar mais speed do que a Candyland. Então, tipo, você quer fazer com seus amigos. Então, mande fazer desafios com seus amigos. Comprar todos os pets e todas as áreas. Desbloquear todas as áreas ligadas. Tudo bem. Mas, mandem sugestões de desafios pra mim. Eu quero... Eu gosto muito de desafio. Puzzle. Muita coisa da hora, né? E um... E um... E basicamente você pode ser uma única pessoa que tem... É muito difícil de você achar uma pessoa que esteja na mesma área que você. E também é mais fácil de você ficar em uma área diferente da pessoa. Porque às vezes as pessoas pegam os pets daquele jeito. Né? Elas querem ser bravas. Nossa, as pessoas estão ultrapassando a Coca. Ah, não, velho. Eu odeio essa plataforma, não. É fácil de ultrapassar. Não. Eu odeio essa plataforma, velho. Eu odeio ela de coração. Será que a água coca-latão vai chegar a tempo? Que água coca-latão que é, filho? Água coca-latão. Tem gente que caiu, hein? Vou conseguir 15K pelo menos. Consegui. Água coca-latão, água coca-latão. Merex. Merex. Então vamos lá. Vamos entrar aqui. E o nosso... E vamos ter que chegar aos... Nossa, vai demorar pra chegar. Por quê? Nossa, é muito... Nossa, eu vou ter que dar rebiche pra cá. Caramba, aqui. Mas, enfim... Vai demorar. Esse foi o vídeo que pode ser usado. Mas, enfim. Vai demorar bastante, né? Pra conseguir. Ai, sim. Conseguiu todos os lendários, né? Aí a gente vai ver se vai ser goldly. Gold, gente. Goldly. Porque hoje em Robux tem gold. Goldly, pelo menos. Se tiver, pelo menos... Não, não. Não vai demorar muitos. Vai demorar séculos. Porque na geração, no começo, é tudo comum. Mas, logo no primeiro ovo, é... Eles estão vendendo já um Niqui. Já pra... Pra você. Então você pode transformar ele de diamante. Então, tem um pet bom. Aí tem... Ó. Um segredo. Se você tava jogando muito. Abaixa os gráficos. Continua travando ainda. Esconde seus pets. Continua um pouco travando. E tira sua tail. Aí pode desbogar, né? Mas... Se você... Ou também... Dissensões de desafios de trollagem. Ficar com... Entrar no jogo com zero de velocidade. Tipo, com zero de velocidade mesmo. Ou com mais velocidade que você já jogou o jogo. Não comprou nenhum pet. Aí, mano. Aí que tá. Aquelas trollagens assim. Ah. Trollando meus amigos. Regindo que eu comecei a jogar... Que eu não tenho nenhum pet. E eu tenho uns pets escondidos toda hora. Tipo. Tô lá bastante pessoa que joga assim. Conversar. Falar assim. Alguém pode me dar um pet. Aí no final, gente. Sempre vai haver uma trollagem. Tipo. No final. Você vai mostrar os pets. Se você fala. Vocês foram trollados. Olha os meus pets aqui. Tipo. Se eu tiver um pet melhor do que as pessoas. Eu tô escolhendo meus pets pra não ficar muito... Pra um jogo não ficar muito... Daquele jeito, né? Nossa. Só vamos interpassar bastante. Quem está no modo água coca-latão? Água coca-latão. Água coca-latão. Maddy. 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 Tá frio. Chacolera da coca. Da coca. Chira party. Chira. Chira. Party girl. Party girl. Party girl. E também, gente. Se vocês quiserem. O vídeo de. De um jogo. Chamado. De. Red girl royale. Novamente. Que é o. Que é o jogo. Que é o jogo. Que é o. Falgaz da vida. Um falgaz da vida. Falgaz da vida. Falgaz da vida. Falgaz. Falgaz da vida. Falgaz da vida. Se vocês quiserem. É só comprar um falgaz da vida. Eu tô fazendo uma bobeira aqui. Mas tudo bem. Se vocês quiserem que eu jogue novamente. Escrevam aí nos comentários. Então. Deixa o. Seguinte. Então. Não deixe seu like. Não se inscreve no canal. Não ativa o sininho. Não ativa o sininho das indicações. E não comente. E não compartilhe o vídeo. Esse é o reverso gente. Porque a nossa coca aqui. É uma coca cola. Muito da hora. Se vocês quiserem um tutorial. Como fazer uma coca. Me avise aí nos comentários. Eu vou tá fazendo. Como fazer uma coca né. Aí eu posso tá ensinando. Como fazer uma pepsi. Uma sprite. Tudo. Tudo. Como fazer uma pepsi. Sprite. Deixa ver quanto você tá ainda. De reboot. She's your party party. Então. Não falou. Não falou.